É, é mano, não tem jeito, mulher gosta de um cachorro Tá ligado, né? Tudo em todo dia eu me perturbo, ela me liga o dia inteiro Se eu não respondo o whatsapp, ela arruma o desespero Já vi que eu sou caso perdido e me critica com as meninas Faz fama de bom de cama, passa de amiga pra amiga De amiga pra amiga De amiga pra amiga Suas amiguinha me deu mole quando eu passei na favela Cachorro é eu, piranha é ela Cachorro é eu, piranha é ela Cachorro é eu, piranha é ela Pichamô, pichamô de cachorrão Cachorro é eu, piranha é ela Cachorro é eu, piranha é ela Cachorro é eu, piranha é ela Pichamô, pichamô de dia é sinistro O famoso rei, famoso rei, famoso rei Cachorro é eu, pichamô de cachorro é eu, piranha é ela Faz fama de bom de cama, passa de amiga pra amiga Pichamô, pichamô de cachorrão Cachorro é eu, pichamô de cachorro é eu, piranha é ela Cachorro é eu, piranha é ela Pichamô, pichamô de dia é sinistro O famoso rei, famoso rei, famoso rei Cachorro é eu, pichamô de cachorro é eu, pichamô de cachorro é eu, piranha é ela Ela, 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 ela